Bom, tamo de volta aqui no God of War Ragnarok. Vamos tá continuando aqui da onde a gente parou no último episódio, né, mano? Foi uma treta incrível. No último episódio a gente conseguiu uma arma nova, né? Uma lança espartana, mano. Top demais. Nesse episódio aqui a gente tem algumas coisas a fazer aqui no Reino dos Anões, né? Deixa eu só dar uma conferida, ver se não tem mais nada aqui. É só vida mesmo. Ah, vou pegar essa vida. Olha eu moscando aí, mano. Vou pegar aquela outra ali e ficar full life e a gente já desce. Não sei se tem alguma coisa pra gente fazer. Vamos dar uma olhadinha? Tá aí, né? Boa lança. Armadura peitrocha, dá uma olhadinha lá. Nem lembro, mano. Não dá, ainda falta dois ainda, ainda dá pra gente trocar. Por enquanto, vamos com essa mesmo. Vou ler boinas. E já vi como você vai descer daqui. É exatamente assim. É o mesmo diálogo do final do vídeo passado, né? Ok, vamos descer. Ok, vamos descer. Nossa, vai ter coisa pra caramba pra gente pegar nesse episódio agora, hein? Hum, essa cena é boa. Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar. De pai pra pai. Aliás, meu caro, imagina minha surpresa. Quando Atreus apareceu na minha porta. Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem se eu voltar para Asgard. Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Lança nova? Não gosto muito do Brock. Mas esse anão tem talento. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. Quer, Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. Assim como você, eu também quero paz. Talvez juntos a gente consiga. É mentira. Eu sei. O seu filho é tudo o que eu esperava. Tão esperto. Gentil. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter muito orgulho. Ele é a chave pra paz na nossa era, pra gente se libertar dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho. ou você vai ver o Deus que eu era. E que tipo de Deus seria esse, Ritus? O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais. Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. você teme alguma coisa que nunca vai entender. É de se espantar que seu filho não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara. Ele só quer te fazer perder a cabeça. Ai, o Odin não sabe do que está falando, né? ...aparecer aqui. Mas você irritou, ele tanto quanto ele irritou você. Não sabe nem o que está falando, J. Ah, quando ele falou isso, que Deus você era, me vê as imagens do God of War 3. Vem na hora. Quero ver o que o Brock fez. Brock! Ah, mano, eu vou dar uma pedrada em você. Eu vou dar uma pedrada em você. Acrede você! Cuidado! Muito boa! Pegue não! Estilpa! Está segurando! Ah! 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 Estou fazendo nada, freia, velho! Vai, Frost! Vai com o cuidado! Brincadeira comigo, né, mano? Essa é a... Uma lança Draupinir? A lança Draupinir. O número sem fim de lanças Draupinir, não é? Ah! Bem, eu achei importante. Só temos que levar o trem para baixo. Mas eu me preocupo, para ser sincero. A gente forjou uma arma para matar um deus. Dá para dizer que você está quase voltando a ser o que era. Isso assusta você? Ajudar um deus violento? Eu estou assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra. Se isso não te preocupa, a freia deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o início. Que faz sentido, né, mano? Ninguém aqui tem a capacidade que o Kratos tem de matar um deus, velho. Uh, vida full. Calma aí. Eu queria... Oh, tem um negócio do amuleto, né, que eu não vi no último episódio. Isso aqui. Tem esse aqui também que é melhor alguma coisa. Vamos só colocar qualquer coisa aleatória ali que aumentar um pouco a força. Não, aumenta a recarga, mano. Isso aqui aumenta bastante, mano. Vou deixar isso aqui por enquanto. E eu quero ver as habilidades da lança também que a gente tem já pra desbloquear, mano. Ó, tem esse ataque aqui que é legal. Esse aqui. Eu gosto de focar em ataque corpo a corpo, mano. A gente tem bastante XP. Vamos utilizar, tá ligado? Vamos utilizar essa bagaceira aqui. Esse aqui é melhor que dá mais dano. Acho que aqui foi, né? A freia tem alguma coisa? Tem algumas coisinhas pra freia também, mas... Eu queria um negócio de imbuir o machado, mano. Um pouco mais rápido, tá ligado? Quero ver qual habilidade que é essa de imbuir o machado, mano. Não sei se é essa aqui. Tem uma habilidade que ele imbuir o machado em movimento, mano. que é bom demais, tá ligado? Não sei qual que é. Tá, vamos só melhorar a freia aqui e a gente já parte pra essa batalha aqui que vai ser um pouco interessante, no caso. Que isso? Freia concentra mais habilidades especiais aos ataques à distância dela. Tá, vamos colocar esse aqui. me formar a Valkyria. Já foi. Partiu! Meu Deus do céu. Vamos matar esses dois aqui primeiro, que esses dois aqui atrapalha, mano. tá defendendo o chifre, mano. meu Deus do céu, mano. vai vazar, filha, pela fendinha? Não deu pra tordoar no momento algum, mano. Deu no bagulho no chifre. Já foi. Tentei dar o machado no chifre dela, mas não deu, não, mano. Tá, dá pra ir por aqui também e dá pra voltar por lá. Vamos por aqui, ó. A gente veio por aqui. A gente veio pela fenda, né? Eu vi uma coisa. Ah, e o que que você viu, senhora? Ah, é. Aqui tem aquele baú que não dá pra gente pegar antes, hein? Agora a gente já tem a lança. Olha aí, ó. Beleza, travou lá. E segura. Isso aqui. Pega isso. Tá, eu queria saber se a Freia falou de alguma coisa que tava aqui ou se era esse caminho que ela falou, né, mano? Porque, meu Deus, esse jogo... Provavelmente era isso. Ela falou do caminho aqui. Voltar, tá de boa. Bora de trenzinho, né? Essa lança, Draupenir. Está preparado para usá-la? Para proteger a treus. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma, mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Händel, o resto pouco importa. O Adi já tem suspeita sobre o que a gente está planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvus. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que a treus está em Asgard? Não. Nisso eu acredito, infelizmente. então o resto pouco importa. Vi um portal aqui perto, de frente para a Bahia. Deve dar para chegar lá com a sua lança. Por aqui. Cara, tem um Berserker aqui para a gente enfrentar. E tem umas coisinhas que dá para a gente fazer aqui que vai liberar uma missão secundária assim que a gente for para lá, mano. Eu primeiramente... Outra lápide de Berserker. Você sabe o que fazer, bicho? Eu acho que sei. Eu já vou cair para dentro aqui da treta, mano. Esse aqui é difícil também, cara. A chance da gente ir de base aqui, de combs e bebs é altíssima. Arter frio insensível. Melo rei, ro! Caralho! Pega o machado, Kratos! Porra! Apertando para pegar o machado ele não pega, mano. Deu medo! Vamos ver quem tem medo, então. Vamos ver quem tem medo, então. Vai! Esses negócios do cara ignorar a fúria do Kratos, né, mano? Reparem que espera que vai adiante de mim! Que isso, velho? O cara ignora um ataque de bifrost. Vai se fuder, né, mano? Ah, eu amo esse jogo, velho. Crema, falso deus! Que isso, mano? Defende, Kratos! Caralho, mano! É brincadeira isso aqui, né, velho? Ai, adiante de mim! Lembre-se! Qual, rola ou filha do uma puta? Trema, bolso deus! Prepare-se você, então, seu maidinho. Ai, adiante de mim! Vem, seu merda! Me fale mais do seu bem. Não vale a pena, os campeões berserkers dele. Menos ainda, é tudo lixo! O que só falou deles agora? Não havia motivo antes. Aquele punho mudou as coisas. Cara, que ridículo, né, mano de apelão? É que, na verdade, esses berserkers é um desafio pós-game, né? Depois você zera o jogo, você volta aqui e treta com eles. A gente tá se aventurando aqui. E cadê a Sigrun agora? Impossível saber. Ela está pelos reinos... Que loucura, né? Esperamos que se ela levar os espíritos delas para a Vanaheim, a gente consiga colocá-los em formas não corrompidas. Fala, champs! Fale. Você pega uma coisa pra mim? É um martelo. Uma arma? Não, um martelo de forja. Bem pequeno. Símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia. Talvez seja bom pros anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chamem a atenção dos Enrediar? O pai de todos quase cortou minha garganta pra chegar até vocês. Tô pouco me lixando pro que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Essa missão é boa, mano. Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Acho que eu vou tentar achar. Vocês tão maluco? A gente precisa de uma pedra de ressurreição agora, né? Recuperei o que eu tinha que recuperar ali. E... Vamos lá então atrás do martelo. O martelo do Durlin. Cara, sobre os oráculos das suas terras. Você diria que os múltiplos eventos tinham algo planejado? Não duvido que priorizassem seus interesses. Mas pela minha experiência, as próprias profecias os enganavam. Cara, seria uma experiência específica? Hum... Mais chique disso, por enquanto. Nosso objetivo é aqui, ó. Só que eu vou falar com o Sindri. Aqui primeiro, mano. Esse vídeo vai ser mais algumas coisinhas secundárias, tá, rapaziada? Mas de grande importância na história do jogo também. E na nossa jornada com o Kratos, né, mano? Ele vai... Fortalecer nossas armas. Tá, o que dá pra fazer aqui? Dá pra melhorar alguma coisa, mano? A lança, não. Escudo, não. Armadura. Vou limpar minhas ferramentas. Não vou mexer nessa armadura ainda, apesar de que dá pra melhorar duas vezes, né, mano? Nossa, dá pra deixar com 52 de ataque, aumenta mais 16 ali, mas eu prefiro guardar e aumentar várias coisas de uma vez só, tá ligado? A gente vai dar uma explorada aqui também, que tem coisa nova pra gente pegar com essa lança. Tem mais um berserker ali, só que eu não vou enfrentar acho que nesse vídeo não, mano. Se sobrar um... Se tiver sobrando tempo aí sim, talvez, tá ligado? E aquele berserker ali que tem nessa área aqui é casca grossa, mano. Mais difícil do que a gente acabou de enfrentar, que eu matei ele de segunda ali, sabe? O outro ali provavelmente eu vou morrer mais... Mais de uma vez. Estátua impressionante. A estátua de que o Durlin falou. O martelo deve estar aqui perto. A gente lutou essa parte que pegamos aquele baú Norni, né? Ó, o dragãozão é o chefe secreto, tá, rapaziada? Tem vídeo aí no canal, na Aba Shorts, como pegar um amuleto aí pra acordar esses tais inimigos aqui, mano. Estão vivos, só que em transe, né, no caso. Os anões, no caso, deixaram ele em transe. Precisa de uma relíquia específica pra acordá-los. A gente tem acesso aqui, mano. Nossa, tem muita coisa pra... Mano, esse jogo tem muita coisa pra explorar, guys. Na minha outra conta... Que eu zerei esse jogo, até hoje eu não fiz tudo, mano. Ação secundária. O que você quer? Bom, resumindo, um tesouro. Ele está bem ali, pra ser exato. Eu e o meu filho... Viemos pra essas ilhas pra descobrir riquezas. Eu achei que era perigoso, então eu vim sozinho. E... Bom, eu... Tinha razão. É por isso que você não partiu? Eu acho que o meu filho... Foi atrás da segunda metade do tesouro. Por favor, achem ele. E me digam o que aconteceu. Se quiserem uma recompensa... Podem ficar com o tesouro. Não me importa mais. Nós éramos marmões. Os testes são ativos. O filho dele com certeza já se foi. Não nos custa ter certeza. Mesmo? O mesmo é isso aqui que é tenso, mano. O filho está evoluindo, velho. O que é isso, mano? Porra de um... Maldito pesadelo, né, velho? Caralho, o bicho ignora tudo, né, velho? Chora tudo, então toma na cara aí. Pesadelo bufou ele duas vezes, mano. A gente foi de... De base no bagulho. É lindo, né, Freya? Parece pedra rúnica. Melhor pegar o cinzel. Mano, tinha uma pedra de saúde ali embaixo. Eu vou pegar, velho. E se esse bicho for difícil, a gente vai enfrentar o mais difícil ali ainda mais pra frente, mano. Por favor, acha, hein, meu filho? Tá bom, cara. A gente já sabe, já falou pra gente. Essas missões secundárias aqui é canalha, mano. Canalha, só rola canalice nessa porra, velho. As missões principais é fichinha perto dessas secundárias aqui, mano. É muito desafiador, velho. Dá pra gente melhorar o Kratos e tudo mais. Eu tô segurando tudo, né? Por isso que eu tô tendo até uma certa dificuldade. Mas mesmo se eu tivesse upado a armadura de força ali tudo pro Kratos, ia tá... Ia tá difícil a parada ainda, mano. Não é fácil, não. Até eu tá aqui. Tem algo pra pegar em volta? O martelo do Durlin. Ainda inteiro depois de todo esse tempo. Ao contrário do Durlin. Vamos levar pra ele. Rot! Sai daí, Kratos! Sai daí, Kratos! Tá pegando fogo! Que isso, mano? Vai passar! Não deu-se pra pegar aquela vidinha, hein, mano? Vixe, evoluiu! Vixe, tá evoluindo aqui, mano. Tá maluco. Tem um pombo aqui em algum canto. Caralho, tá difícil o episódio de hoje. Só tô tomando na cabeça, mano. A semente de Muspelhine. Dá pra gente ir pra Muspelhine, mano? A semente de Muspelhine, mano. A semente de Muspelhine, mano. Talvez encontremos os desafios no combate do... Deu corvo, mano. Ah, tá ali, ó. Que que é aqui? Eu já vou chegar com esse negócio aqui, ó. Vou matar ele. Cuidado! Atrás! Caralho, o que que me acertou, mano? Filho da putinha ali, buimbuim nos caras, mano. Que isso, mano? Caralho, o que que me acertou, mano? Ninguém conseguiria sair. Filhão, agora que a chinela canta, mano. Agora que a mãe chora, o filho chora, a mãe não vê, tá ligado? Agora, mano. Olha lá. Ormistunga, esse bicho é do caralho, mano. Chega bagaçando ele, mano. Descarna! Esquerda! Desce! Desce na sua direção! É isso, velho Ah, vai ser roubado assim no inferno, velho Na moral Da putinha Toma É isso que você quer, seu merdinha Maluco, velho Você tá é doido Vai pegar mais um bicho aí Do Árvore do mundo, né Pegou Já pegou mais um? Ótimo Por que você fica aparecendo, criatura Seu chefe mandou ficar de olho na gente Não, 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 não Não era a nossa intenção Acredite em mim Eu só vim pra ser guia Mas só se vocês quiserem É procedimento padrão Relaxa, a gente vai devolver eles por rata tosca Obrigado E de novo, desculpa se eu te ofendi Eu prometo que eu vou ajudar mais na próxima Assustado ele, né Um pouquinho, né Um pouquinho, né Eu não deixei, acho que nada A gente tá de boa aqui, né Pelo menos a gente matou esse demônio aí de primeira, mano O bicho é muito chato, cara Difícil pra caramba A saída deve estar em frente É uma bela soma, bicho Vamos achar o filho do fantasma A gente leva quando estiver voltando pro Dorlin, né, mano Não vou lá agora, não Pegou tudo aqui Tem mais algumas coisinhas que dá pra gente fazer A gente vai pra essa direção aqui agora Nossa, tem muita coisa a fazer aqui, mano Eu acho que aqui a gente já pegou tudo E antes sobre os oráculos das suas terras Serem enganados pelas próprias profecias Senti que isso veio de uma experiência própria, não é? Sim Uma vez Eu fui até o oráculo para me libertar de Ares Uma sacerdotisa teve visões que mostraram o Olimpo sendo destruído pelo Deus da Guerra Portanto, ela me ajudou com a intenção de prejudicar Ares e proteger seu reino Ela não previu que eu o mataria e tomaria o lugar dele No fim, eu acabei confirmando a visão de destruição dela Então o próprio oráculo provocou o futuro que ela queria evitar Então estamos em bela companhia Aí, né? Ainda bem que não perdemos isso E pra Rainha das Valkírias Tá bom assim? Por favor, diz que sim Essa aí não vou usar, só vou upar mesmo Dá pra melhorar isso aqui, mano Porém, guys Como eu tinha mencionado em alguns episódios Esse aqui também No set pra cima ele já dá todos os atributos, ó É o melhor pomo que tem também pro negócio Não sei se eu vou melhorar isso aqui não Melhora muita coisa, gosta muita coisa também Só vou pegar um item especial aqui Que é o... Pedra de ressurreição superior E de resto, tô de boa, né, mano? Só vou fazer isso aqui agora também Feitos mais uma vez Pelo algo interessantíssimo, né, mano? Ou algo um pouco da história dele com o Ares, ó E tudo mais A dama da forja trouxe umas lembranças Achei que fosse só na minha terra natal Que se vê essas coisas Sereias que forjam armas Eu lembro de uma ninfa do lago Chamada Nimo Era muito talentosa com a espada Nimi Não foi o que eu quis dizer Que mente suja Ela fazia as melhores espadas de todas as ilhas E sonhava com o que ia fazer com elas um dia O que será que aconteceu com ela? Olha o Mimir gostando da espada da mulher aí, mano Qual é, Mimir? Pô, Kratos mente zona poluída, né, mano? Puta que pariu A gente tem que ir lá no negócio dos corvos lá também, né? Tem umas coisas pra gente pegar lá Dá-lhe, Márcio Agora, a palavra Mekin Perfeito O portão está baixando Vamo lá ver o que é, né, Freya? Toma aqui Um corvo sobrevoando O que é isso? De onde veio? Só sei que é uma trompa Bem barulhenta Mimir É sério Ninguém sabe a origem da Gyalarhorn Odin apareceu com ela Do nada Tá, temos coisas a se fazer aqui Tem outro Berserker aqui, mano Ah, eu odeio esse bichinho, velho Enderiza aí, bichão Pra você apanhar direito É isso! Acertei no ar É, mas essa aqui eu não vou fazer agora não, mano Senão é tão pego A gente pegou um baú que tinha aqui também, né? A gente conseguiu já libertar ele Tá ali, já pegamos Agora a gente tem que vir pra cá, ó Pai Fale, espírito Aquele é Pai Eu não te vejo Formento demais Me perdoa por ter te abandonado O seu pai morreu O quê? Como? Ele foi procurar o outro tesouro sozinho para não te colocar em risco Vocês tentaram proteger um ao outro E acabaram vindo pra uma dessas ilhas sozinhos Aí Eu fui muito idiota Mas Obrigado Por me encontrar Talvez agora A gente consiga se reencontrar É uma pena Na tentativa de pouparem um ao outro Os dois morreram Há uma lição nisso E agora? Vamos recuperar o tesouro Depois voltamos até o pai Pra quê? Para terminar o que ele e o filho começaram A roda d'água não está recebendo água Agora é mais fácil para pegar os corvos, né, mano? Vou já fazer um negócio aqui antes que eu me esqueço Talvez o tesouro que o espírito mencionou Agora dá para melhorar os pombos aqui do... Das nossas lâminas, né? Aqui é um puzzle Já vou pegar isso aqui também Você conseguiu, Mestre Kratos Foi espetacular Continue assim e vai virar um especialista Eu não sei se ele foi arrogante Ou se isso foi só patético Vamos Podemos usar Mas não como ele lá em cima Tem um corvo aqui, mano Tem um corvo aqui Outro corvo Aqui, ó Ah, eu acho que eu tenho que quebrar isso aqui também, mano Porém, eu acho que eu tenho que abaixar isso aqui antes Quer ver, ó Se eu não me engano, é isso, mano Um cara passando com som alto Na rua, velho Nessa época do ano, só tem doente na cidade, velho O cara quer escutar música E quer que todo mundo ouça, tá ligado? Incrível Aqui também dá pra fazer isso aqui, ó Mais fácil do que subir ali de novo, né? Isso mesmo Gostou, Freya? Tô prendendo com o pai aqui Ai, eu odeio esses bichinhos, né? O desgraçado vai explodir, cara! Não, cara! Ai! Toma esse fogo aí, ó Maluco! Tá ficando doida Ok Causa um topster Joga isso aqui lá Que bela reserva Entendi por que significava tanto pros caçadores de tesouro mortos A gente devia contar pro pai o que aconteceu pro filho Chegamos tudo já, né? Eu não vou fazer esse Berserk agora não, mano Os Berserk não é tão divertido pra fazer, tá ligado? Tipo as rainhas das... as valquírias pra enfrentar a rainha das valquírias E na conta principal eu não enfrentei todos os Berserkers também, mano Bom, eu quero ir nessa torre ali e tem um corvo que eu quero pegar ali também, mano Agora com a lança dá pra gente pegar Vamos pegar ele rapidão antes de finalizar o vídeo E depois a gente vai lá... vai lá encerrar entregando a missão lá do... Falando pro pai do... o espírito, o pai do... do outro espírito Será que vocês me entendem? Não dá mais pra tocar o bagulho, né? A gente enfrentou aqui um... Bichão no top aqui também Tá, tem que ver a sequência dele Meu Deus do céu Olha, é difícil acertar isso aqui, mano Acertei, ok Nem sei como acertei Só fui jogando, mano Na direção que ele tava indo Esse é por aqui mesmo? Aproveitar que o Sindri tá aqui As ordens Deixa eu ver, lâminas Melhorar as lâminas, né, mano? As lâminas aí tá... Esse negócio aí que aumenta o dano do fogo Esses pomos são os melhores, mano Não tem como São os melhores Dá pra melhorar isso aqui Mas a gente pega um pomo mais pra frente Muito melhor do que esse Melhorar o amuleto Já tem Agora a gente vai entregar a missão Eu falei que ia finalizar Depois que fazer o negócio ali Mas a gente vai finalizar lá no Durlin, né? Busquei Voltando pro tópico de profecias causadas pelos esforços de evitar elas Acho que lembro de uma história que você mencionou Um conto grego pros palcos Meio sinistro, mas popular Sabe qual é? Todos os gregos conhecem a tragédia do rei de Tebas É, os boatos correm sobre esse tipo de coisa Essas histórias do Mimer é muito boa, né, mano? Não tem como Ah, e você voltou? Temos notícias do seu filho Ah, por favor Me contem Ele morreu tentando achar o outro tesouro Não sabia que você ia fazer a mesma coisa Não, não, não Não Preocupem-me Ele desobedeceu suas ordens Sim Porque é isso que os filhos fazem Eu devia ter trazido ele comigo Nós estaríamos vivos Bem ricos Juntos Não se culpe Ele está em paz Enfim Obrigado Por acharem ele Eu vou procurar por ele em Helheim Eu fico feliz por isso, Marius É E eu sei que o Atreus também vai ficar Sim Meu cachorro está sonhando, mano Meu Deus Ele estava Ele estava dando uns latidinhos enquanto dormia, cara Acordei ele que é pesadelo, tá ligado? Faz tempo que ele não aparece nos vídeos aí Olha só quem está aqui Para quem não conhece, esse é o link, guys Vai lá dormir, vai Acordei ser do pesadelo Salvei você, Fitote Vamos entregar o negócio para o Durlin Vamos Uma coisa que eu lembro da peça grega que mencionei Se você não se importar com a crítica Como obra de atuação era quase só assistir Pessoas fazendo discursos E recebendo notícias horríveis Teria sido legal ver mais eventos dramatizados Em vez de descritos É uma tradição grega Uma história se passar em uma única época e local sem interrupções Fica mais claro Se você diz O diálogo deu certinho Parece que o Durlin agora tranca as portas E faz todo sentido A taverna deve conter o escritório principal dele Ué Não, onde está o Durlin, mano? Que eu não lembro Vou dar isso para o Machado Já dá uma olhadinha nisso aqui Nossa É aqui que está o Durlin, mano? Brincadeira comigo, né? Dá uma volta por aqui que é mais rápido Vai, conta uma história para nós aí, Mimmy, vai Vai passar o tempo Voltando para a cidade? Sim, senhora A gente precisa entregar o negócio para o Durlin, né? O cara pede o favor de deixar a gente trancado para fora, mano O cara babaca, velho Tá aí, né? Vai, tá aí Vocês de novo Espero que tenham voltado para limpar a sujeira que essa cabeça solta aí fez Já fizemos isso Não conserto o que eu fiz, mas Espero que melhore as coisas Vambora, bicho Seu martelo Obrigado Pode não significar muito com os capangas do Odin pela cidade Mas o povo vai saber que a gente não desistiu quando vir isso Ainda não Beleza, tá feito então Não esperava ver isso de novo Ataque único leve Calma aí Balança Esse ataque é bom, mano É muito bom E causa bastante dano em inimigos Vai jogando para trás Só que eu vou usar um pouco esse aqui, mano Que eu usei pouco na minha primeira jogatina Quero usar um pouco mais isso aqui Qualquer coisa a gente upa o outro ali Tem um baú que dá para a gente já pegar aqui Eu acho que... Ah, aqui É ali na frente Será que vai ter inimigos aqui, mano? Lógico que vai ter, né? Usei sem querer a fúria Mas a gente já enche ele de novo, né? Ótimo Só que mais violência nas ruas Não deve convencer os cidadãos De que é seguro sair Como se o Kratos não pudesse subir Ai, meu Deus do céu São tantos pecados, mano Uma flor Parece que eu estava escutando algum corvo, mano Até tentei me concentrar no som aqui Mas não O outro baú lendário que tem ali Vamos para as lâminas Muita recarga, né, mano? Com acerto do chicote de fogo Legal que eu queria ver os pomos das lâminas Não as lâminas, né, o Kratos Agora sim Isso aqui também é bem interessante Mas eu prefiro o que a gente está usando, mano Quando você acerta isso aqui, ó Dá mais recarga Bicho, você não gosta de charadas, né? Não Ah, você só não ouviu umas boas Tipo essa Sou alta quando jovem E baixa quando velha Quem sou? Uma vela Isso Já tinha ouvido essa? Não Ah Bom, e você gostou? Não Beleza Acho que Está finalizado o episódio de hoje, né, guys? Eu só vou ter que voltar ali Enquanto a gente está voltando lá Para o negócio de viagem rápida Eu vou me despedindo de vocês Peço que deixe seu like Se inscreva no canal Se vocês estão curtindo o vídeo O momento que vocês acharam Tem vídeo novo todo dia às 11h30 da manhã Aqui de God of War Ragnarok Dully Reitos Desculpa por antes Por falar da sua esposa daquele jeito Sem problema Não Quero me desculpar Sentir a lança do pai de todos nas costas Te faz querer consertar as coisas Não falar sobre isso já basta Ah Se você diz Você falou de resistência Mas está bebendo Eu tenho planos Que você não conhece Tudo acontecendo enquanto a gente conversa Mas enquanto isso Quero assegurar que minha alma não vá para a Aufheim sóbria Quando os Aesir me acertarem Eu vou estar tão bêbado que nem vou sentir Você está encarando É difícil não olhar para você, Grandão Se os anões tivessem sua força Odin nunca teria feito o que fez com esse lugar Minha força não depende tanto do meu corpo É Tá bom Durlin É a você que temos que agradecer pelo ar fresco que estamos respirando agora Desativamos as extratoras Desativaram, é? Vamos fingir que vocês seguiram meticulosamente o manual de normas de segurança Com 97 sessões feitas especificamente para o uso, manutenção e desativação daquele equipamento Já entendi Mas obrigado De verdade Acabou os diálogos? Posso ir? Então vou nessa, guys Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho